E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Star Wars Battlefront 2, também temos aqui Sony fechando alguns servidores dos jogos para PS4, PS3, PS Vita e PSP também, isso, PSP também cara. Então, primeiro vamos falar aqui do Star Wars Battlefront 2, porque tiveram algumas coisinhas que eu não comentei no vídeo de ontem, no domingo, onde eu trouxe aí várias informações sobre o jogo, falei sobre a história, falei sobre multiplayer, etc. Só que, teve muita coisa que eu acabei esquecendo de comentar lá, sobre essas informações que são coisas importantes pra quem vai jogar o jogo. A primeira coisa é que o jogo vai ser lançado no dia 17 de novembro, eu não falei a data ontem, mas ele vai ser lançado no dia 17 de novembro e caso você compre a versão deluxe dele, você vai jogar a partir do dia 14 de novembro. Então você vai ter alguns dias antes aí, caso você pague um pouco mais na versão deluxe. E também se você fizer a pré-venda do jogo, seja ela a versão deluxe ou a versão normal, você vai ter aí acesso a bônus que serão dados pra vocês dentro do jogo. Como por exemplo, um visual temático para o Kylo Ren e a Rey do Star Wars Os Últimos Jedi. Então provavelmente eles devem ter um visual diferente no filme, então você vai ter esse visual novo dentro do jogo pra poder jogar. Também vai ter um modificador de habilidade épica pra aprimorar o Millennium Falcon. Dois modificadores de habilidades épicos para Rey, como por exemplo, controlar a mente dos inimigos, o que é muito foda, a gente vai poder fazer isso dentro do jogo. Também vão ter dois modificadores de habilidades para o Kylo Ren. Um, a gente vai poder congelar e arrastar oponentes com a força. Isso é muito fora, cara. Esse jogo tá prometendo ser muito louco, cara. Eles tão colocando muita coisa do filme, dos filmes, da franquia Star Wars e também do universo expandido dentro do jogo, que é muito foda. No primeiro Battlefront eles já tinham colocado algumas coisas e agora já que a gente vai passar por 30 anos de Star Wars, eles podem colocar muito mais coisas, o que tá muito foda. Pra finalizar, o conteúdo exclusivo que a gente vai ter também vai ser um modificador de habilidade épico para uma nova nave de herói da primeira ordem, que deve aparecer no filme e vai ter também no Star Wars Battlefront 2. Então, essas são as informações aí que eu não comentei ontem, além de que tudo que tiver no Star Wars Battlefront 2 é cânone, ou seja, faz parte do universo do filme. Então, com certeza, vai ter alguma coisa no filme que você vai precisar jogar o jogo pra poder entender e vice-versa. Tem coisas que vão ser só explicadas no filme, que a gente vai ver no jogo. Isso eu tinha comentado, inclusive, ontem, só que de uma maneira diferente. Eu falei que no início do trailer, inclusive, a gente consegue ver a segunda Estrela da Morte sendo destruída e eu disse lá que a gente tava vendo de um outro ângulo, né? Porque tem esse esquadrão agora que tá fazendo essas missões pro Império e a gente viu a Estrela da Morte sendo destruída de um planeta numa visão diferente, né? Que a gente não tinha visto antes em Star Wars. E isso tudo vai ser cânone. Tudo que acontecer com esse esquadrão do inferno, né? Tudo que acontecer com os heróis, com a Rey, com o Kylo Ren, tudo que acontecer no jogo faz parte do universo de Star Wars. Ou seja, pode ser citado no filme, cara. O que a gente jogar com essa personagem, o esquadrão do inferno, pode ser citado no filme, no episódio 8, no episódio 9, ou no futuro, ou num livro que seja cânone também. Isso é muito foda. E vice-versa. O que vai ser falado no filme, a gente vai poder conseguir entender no jogo. Isso é muito louco, cara. Eu gostei pra caramba disso. É uma informação muito foda e eu não poderia deixar de passar pra vocês. De fundo, vocês estão conferindo algumas imagens que foram liberadas pela EA, né? Do Battlefront 2. Imagens muito fodas. Tem um aí que mostra o Kylo Ren segurando o seu sabre naquele campo de batalha da primeira ordem, né, cara? O que é muito louco. Então vai ser com certeza alguma coisa que a gente não viu no filme, episódio 7, que deve ser mencionada no episódio 8. Então vai ser muito louco poder ter essa conversa do jogo com o filme, né? Você vai estar jogando uma coisa que vai ser mencionada no filme, ou você está jogando uma coisa que já foi mencionada. E isso é muito foda. Vai ser bem bacana jogar o Star Wars Battlefront 2. E essas foram as informações que eu não comentei no vídeo de ontem. Qualquer outra coisa nova que sai aí, tanto do Season Pass, quanto também sobre a história ou coisas de conteúdo que vão ter no jogo, eu trago pra vocês com certeza, beleza? Não esquece de falar aí sobre tudo isso que eu falei aqui no vídeo. O que você acha, a sua opinião, o que deve vir, o que está faltando, enfim, comenta aí que eu quero saber. E vamos falar aqui sobre os servidores de jogos que vão ser fechados pela Sony. Porque, como eu mencionei pra vocês, alguns jogos do PS Vita, PS3, PS2 também e PSP serão fechados. Muitos desses jogos aí são jogos que não são tão recentes assim, mas que tem muita gente jogando ainda. Não vou falar a lista inteira, porque é muito jogo. A lista completa está aqui na descrição. Mas, por exemplo, do PS Vita, a gente vai ter o Destiny of Spirits, que vai ser desligado o servidor. O MLB 12 e o MLB 14 The Show. Os dois jogos vão ter os servidores desligados. O Fat Princess Piece of Cake também vai ter o servidor desligado. No PlayStation 4, o MLB 14 The Show também vai ter o servidor desligado. No PS3, a gente vai ter o Gran Turismo 5, Resistance 3, Resistance 2, Socon, Special Forces e o Confrontation, Motorstorm, Pacific Rift. Então, todos esses jogos terão os servidores desligados. Como eu falei, também tem jogo de PS2, tem o Socon, tem o Siphon Filter, é o Omega Strain. Tem pro PSP também o Little Big Planet, vai ter o servidor desligado. Então, quem quiser conferir a lista completa, tem aqui na descrição. É uma coisa que é meio ruim, né, cara? Se você tá jogando, por exemplo, Gran Turismo 5 ainda, você tem um PS3 e joga o jogo, ou tá jogando Resistance 3, é uma pena, porque você não vai conseguir mais jogar o jogo. Os servidores vão ser totalmente desligados aí no dia 1 de julho. Então, você tem alguns meses ainda, tem alguns dias pra conseguir jogar esses jogos que você talvez não jogou faz um tempo, ou tá jogando ainda. Curtir ele, o multiplayer, porque infelizmente eles serão desligados. A Sony não falou o motivo disso, mas provavelmente é porque não tem tantos jogadores assim, né, cara? Manter um servidor de um jogo é uma coisa muito cara, e se você não tem muitos jogadores ali, não tem porquê você manter o servidor online, né? Claro que eu acho muito ruim quando o servidor desliga, porque ainda assim que tem poucas pessoas, existem pessoas jogando. Mas, a gente sabe, a gente tem que entender, né, que não é tão simples assim, né? Existe toda a parte financeira, e a Sony, com certeza, junto com as empresas, as donas desses jogos aí, está tendo prejuízo por manter os servidores online. Então, caso você esteja jogando alguns desses jogos aí, não esquece de falar aqui nos comentários, tá? E, basicamente, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Tô voltando aí depois dos três dias que eu fiquei fora aí, né, cara? Fora do YouTube, basicamente. Vindo pra CCCSP, foi muito foda o evento. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo falando mais sobre isso, né, como foi a minha experiência lá, como foi a CCCSP Tour, né, porque é uma coisa fora de São Paulo. Enfim, se vocês quiserem, eu posso trazer. Foi uma experiência muito foda, foi muito épico, realmente, e eu passei realmente esses três dias fora do YouTube. Mas agora eu tô de volta, então, fiquem ligados no canal, porque todo dia vai ter vídeo agora voltando à rotina normal, beleza? Então, não esquece de falar aí sobre esses jogos que terão seus servidores desligados, e também não esquece de falar aí sobre o Battlefront 2, o que você tá esperando do jogo. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui.